Olá, voltamos a falar sobre o segundo dia da presidenta Dilma Rousseff na reunião de Cúpula das Américas e a realização do encontro que reúne mais de 30 líderes da região mudou a rotina de Cartagena, sede do evento. Moradores e comerciantes comemoraram o aumento do movimento e da segurança na cidade colombiana. A cidade caribenha de ruas estreitas e coloridas neste fim de semana desperta a atenção de várias partes do planeta pela sexta Cúpula das Américas. A presença de líderes mundiais em Cartagena das Índias, na Colômbia, modifica também a rotina dos moradores. Este dono de restaurante na parte murada da cidade percebeu reforço na segurança em todos os lugares, o que na opinião dele é bom também para a população local. Sim, total. Obviamente a segurança aqui neste momento é plena, é forte, que normalmente não é assim. Muitos trechos da cidade estão restritos ao trânsito de veículos. O policiamento ostensivo em cada esquina faz parte da estratégia para manter a ordem e proteger as autoridades visitantes. Seguros também se sentem aqueles que moram em Cartagena das Índias. Nesta loja de artesanato colombiano, presentes e joias, a vendedora diz que o aumento de turistas em Cartagena não impactou nas vendas diárias do estabelecimento. Ela espera que até o fim da cúpula a procura pelo comércio aumente e faz propaganda dos artigos disponíveis. Há artesanías muito lindas, tudo típico de Colômbia. E temos esmeraldas também, porque estão no país das esmeraldas. Já Sebácia nasceu em Cartagena e há mais de uma década vive nos Estados Unidos como empresário. Ao voltar com os amigos estrangeiros, se sente orgulhoso ao ver a liderança da terra natal nas Américas. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto de Cartagena com a cobertura ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff e a Colômbia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto